Música Give a girl the right shoes and she can conquer the world Quem fala isso é a Betty Midler, ou seja, deu o sapato certo pra mulher e ela vai poder conquistar o mundo E eu acho que essa sensação é realmente a sensação que a gente mais gosta quando a gente coloca nos pés um sapato novo Aliás, tô aqui na Luísa Prado, que é uma nova loja de sapatos aqui em Genville, vocês acompanharam junto conosco a inauguração E eu acho que é bem isso mesmo, né André? Eu acho que a mulher se sente um pouco mais poderosa comprando sapato, tendo vários sapatos Você pode abrir o armário e ter cinco pares de sapato preto, mas dependendo do teu astral, cada dia ela vai querer usar um É bem isso, você que trabalha com sapato há tanto tempo É isso mesmo, Fabíola, as mulheres sentem essa necessidade de sempre estar comprando calçado, adquirindo sapato Porque ela precisa, a cada momento, a cada situação, ter um sapato que se adapta naquele momento E realmente essa sensação de poder, ela existe, né, porque desde pequenas mulheres já gostam de usar o calçado da sua mãe Já começa a calçar, já começa a se olhar no espelho, porque ela fica mais crescida em cima daquele sapato Ela cresce, né, então ela fica mais mulher e depois que nós crescemos realmente, viramos mulheres, a gente continua com essa sensação De que quando a gente está com um calçado que a gente gosta, que a gente quer adquirir naquele momento A gente fica mais poderosa, né, e a gente pode conquistar tudo o que a gente quer, né, até o nosso namorado, lógico, né É verdade, agora essa época, né, que é o mês de junho, a gente sempre fala que é o mês do amor, o mês dos namorados Gente, quer agradar uma mulher? Dê um sapato, ou uma bolsa, ou algo que realmente ela possa usar, né E eu acho que esse momento de sedução também está muito ligado com o fetiche dos homens, né Porque as mulheres se sentem, mas os homens também, quando vê uma mulher com um sapato bonito Eu acho que isso causa uma sensação, não sei, eu estou dizendo isso, eu não trabalho com sapato, estou dizendo isso como mulher Não, mas eu tenho várias clientes que realmente dão seu testemunho aqui, né Que os maridos gostam muito de salto alto, né Elas vêm atrás de uma sapatilha, elas vêm atrás de uma bota sem salto Mas acabam levando-o de salto porque o marido gosta, né, ou o namorado gosta Então eles gostam de se sentir que a mulher com salto alto, ela fica mais elegante Ela fica com uma postura melhor, né, ela fica mais sedutora realmente Então elas vêm atrás disso, né, pra satisfazer o seu marido, pra satisfazer o seu namorado, né Então elas vêm atrás do sapato que possa estar dando esse poder pra elas, né De estar conquistando eles diariamente É verdade Agora, claro que a mulher também não pode deixar de pensar no seu dia a dia, no seu momento de trabalho E pra isso eu acho que a Luísa Prado, ela cumpre o seu papel Porque, gente, é muito confortável Eu tenho dois calçados daqui que são muito gostosos É um couro molinho, é uma coisa que você pode usar no seu dia a dia com maior tranquilidade Não tem ai, ai, ai no pé Não, não tem não E a Luísa Prado, ela tem essa preocupação sim, né Com o conforto, com a qualidade do couro, né Porque o couro, ele de uma boa qualidade, ele vem, ele fica molinho, né No inverno o couro tende a ficar um pouco mais ressecado Porque o couro é a pele do boi, então a nossa pele também resseca Precisa de um cuidado Precisa que você use ele pra ele ficar mais molinho, né E a Luísa Prado, ela traz um couro diferenciado Eu estive na fábrica, eu vi como é tratado Então é um couro realmente que vem a proporcionar esse conforto Pra cliente que realmente quer um sapato dia a dia Um sapato pra trabalhar, né Porque ele precisa ser um soladinho de borracha pra não escorregar Ou mesmo aqueles que não tem um soladinho de borracha Ele é mais fofinho por dentro Pra estar proporcionando esse conforto também Os saltos também são variados Tem o salto mais baixo, tem o salto médio, tem o salto alto Que mesmo com o salto alto ele acaba sendo confortável Porque muitos tem a meia pata E quando não tem a meia pata Eles tem o cuidado de não ter aquela altura exagerada Pra que o seu pé não fique muito inclinado Isso eu posso dizer porque, gente, essa bota que eu tô usando aqui Além de ser muito confortável Olha o charme que ela tem Atrás, não, vou até levantar Dá licença que agora eu vou desfilar Olha só, gente Olha atrás dessa bota que linda E ela é muito confortável Ela é super confortável E essa bota não tem a meia pata Porque agora todo mundo Ah, salto alto, meia pata, tal Então eu acho que a coleção Ela vem pra atender realmente todos os gostos E todo tipo de pé Porque a mulher também não aguenta ficar só no salto Vamos combinar, né, não dá Não tem como, né Não tem como na correria do dia a dia Você tá no salto o dia inteiro Por mais que ele seja confortável Mas sempre, né, acaba Ou, de repente, o joelho Ou dando uma dorzinha de cansaço Na coluna, né, a gente não aguenta Então precisa realmente ter essa variedade de salto, né E pra todos os gostos A gente tem uma linha confort também Pra quem já tem, de repente, alguma diferença No pé, no joelho, na coluna Quem já precisa ter esse cuidado Nós temos essa linha confort E atende esse público, né Que precisa de algo diferente Inclusive agora mesmo, com a coleção de inverno Ela tem sandálias pra você que quer ir De repente num evento, num casamento Porque a mulher, no inverno, tudo bem A gente fala em bota Mas não é toda a ocasião que você vai estar com uma bota Ou um sapato fechado Você pode ousar um pouco Até porque tem os veranicos aí, né Sim, sim Não, e festa, geralmente, as mulheres gostam muito De usar sandálias também, né Temos a linha de festa Temos sandálias douradas Sandálias pretas Com pedras, sem pedras, né Temos o Pipitui Que é o semiabertinho na frente Então ele tem várias cores Tem preto, tem bege, enfim Temos vários modelos pra festa também Temos essa linha E tem uma opção Se vocês quiserem também Um valor um pouquinho mais baixo Tem um tipo de couro É couro Mas que é um couro ecológico Que já vem pra trazer também Um valor um pouco menor Bacana de presentear Quem que não gosta de ganhar um sapato Uma bolsa E agora se fala muito em sustentabilidade Nós temos que ter essa preocupação, né E a Luísa Prado, ela tem essa preocupação também Então ela lançou a linha Eco A linha Eco Nós aqui em Joinville Nós temos as bolsas Eco Que é de couro ecológico O que eles fazem? Eles reciclam o couro Eles pegam o que sobra da linha Da coleção tradicional Das outras bolsas Dos calçados E fazem uma reciclagem E confeccionam esse produto Que se torna mais barato Agora pro dia dos namorados Também é uma opção muito legal Porque bolsa É algo que a gente É bonito, é couro Só que fica fora No externo da mulher O calçado A gente tem que ter um pouco mais de cuidado Em ter o couro ecológico Porque o couro ecológico Ele não tem Ele não cede Como couro tradicional Então no calçado A gente não costuma usar A gente usa só na bolsa mesmo Porque ela fica bonita Ela é couro É sustentável E também tem um preço Bem bacana Pra quem quer dar um presente Pra namorada Ou mesmo em outra ocasião É uma boa opção mesmo Elas são lindas Gostaria de mandar um recado Para os homens Que estão nos assistindo também Que são indecisos Quando vão comprar o presente Da sua namorada Da sua esposa Aqui na Luisa Prado A gente dá essa assistência Aqui sempre vai ter Uma opção E nada melhor Do que fazer com que a namorada Se sinta poderosa Com um calçado lindo Da Luisa Prado Calçados Venha tomar um café conosco E nós ajudamos você A escolher um lindo presente Pra sua namorada Descobriram Por que a gente sempre volta E sempre dá pra vocês Opções bacanas Aqui de Joinville Aqui é uma loja nova Uma grife nova Venha conhecer Se você ainda não conhece Dá uma passadinha aqui No teu corre-corre Aí do dia a dia Depois que você sai do trabalho Dá uma ligadinha André e o pessoal Ficam esperando você Dá uma passada Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Agora é o seguinte Essa daqui Já é minha Mas as botas aqui Estão lindíssimas Tem uma bota preta Sem salto Que dá vontade De até dormir com ela De tão confortável O endereço Aqui da Luisa Prado André É Rua Lages 457 Bem fácil de encontrar Tchau Tchau Tchau